A CIDADE NO BRASIL 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 A BEAUSER A TEDÉLVISION F barnkelijk A LABEAU A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A öffentlich COATS CECientos CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Avis MA Girls glou O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Roger... Finally meu filho ... Deixa com o mensagem aqui. Eu acho que se transformou ... Ela me infantil, ela me levantou e ela... atzelaachen é a vida... E Africanina, não está por tudo? Só não fica ali ... Número, mas ela não está? É o mesmo? Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. e aí o colimbo. Daíno, como se dizia a mamãe em lobby, onde tem uma honra, um alôo, um velho e um velho, mas a mamãe tem uma polícia que não évoque. Como você vive aqui? Alô? Você vive com um homólogo. Então, se você falar sobre isso, eu vou falar sobre o mundo. Eu vou falar sobre o quartier, eu vou falar sobre isso. Então, a inseguridade é que você se multiplie. Tanto que você vive no ar. Você vai no ar. Você vai no ar. Você vai no ar. Você vai no ar. Ok. Porque a gente vai no ar. No ar. Quem quer você vive no ar. Você vai no ar. Isso vai no ar. Como é que você se esqu Teresa? El pillars de camista ele vai funcionar. Ele vai o ar. Ele vai usar para você. Que você Baby transformar agora, então a gente porque quente você quebreus que source do ar. Ele vai usar pras coisas que ele vai partir de novo. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Vídeo é viral. Na internet. Vídeo é uma fantástica. É isso aí. É um bebê. A mamãe disse que ela estava comemorada. 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 Então, meu pai, você vai para a descente? Obrigado. 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 Nós temos aqui no trabalho com os colegas, não se conhecemos com a comunidade, e nós temos que ter uma camiseta que temos no Brasil, nós temos que ter uma camiseta com a demolicia e não serão com a demolicia. Então nós temos que estar com isso na Vénicep, e nós temos que ter uma camiseta, e nós temos que ter uma camiseta. Então, ele está aqui e desaceta sobre o campo de ferro, Eu tenho todos os homens de ferro. Os homens são os homens. Então, é preciso fazer uma situação. E também a uma vida social com relação ao transport. É preciso fazer uma situação. Então, é um bom dia para o Estado Congolês. Olha, esse é o problema é bom. Quando você encontra um retorno, com relação ao Kondiambou, você pode vir a gente com uma condição. Você não consegue fazer isso. Você não pode governar assim, mas é bom. Nós já conhecemos a consequência de contínuos, mas já se esqueci de acontecer. Porque nossa família está se tornando com a banda deattering, mas não é assim que morrerá conosco nos 12 anos depois. Então o governo é retorno positiva a relação aos nos nos assares de contínuos? Sim, nós já conhecemos a conservação e tudo isso. Falamos de uma forma muito verdadeira. E desde que isso, eu descobri o que era o embaixete de fer, a nacer uma vida social, e a uma vez de voltar com os políticos e os políticos, pois eles não estão no último de voltar. Então quando as me disseram que ahi, eu estou aqui! Não acho que não, seja lá, não sei lá, isso é mas. Mas isso, fica é fantástico, então isso é bom, mas a cada vez mais, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Félicitations à Daniel Bumba, que é o amigo Mito Rosali, governador da cidade. Eu sou o governador da cidade, que eu sou o governador da cidade. O meu nome é que eu sou o governador da cidade, que eu sou o governador da cidade. Essa é toda pela gente aqui Ela é a posse voluntária pela minha steppingma E se devemos postular como candidato a governamental E a loco simbó, ela recite ela Essa é a gedaanção, ela recite a cidade e a Kishasa Então é fantástica da TV Mas é Daniel Bamba agora, ''働ir.'' Ela me Saw tudo é fantástica da TV Tem que é essa Daniel Bamba Essa é a a verdadeira vida e minha história Mas você vai dizer sempre que o mundo não vai ter, se日 ver tudo, se vê em contínuo! Olha, se você vou continuar contínuo. A verdade, você vai ter les vistas, porque tem, porque se você está chegando a acontecer, mas você sabe assustar isso mesmo. Quando o governador é assim, que é a cidade que está no Cinshasa, por isso, o problema são graves. Como a gente vai fazer o problema, porque esse tipo de traga, ninguém tem que fazer. As pessoas estão decidindo que a gente não essa matemática. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Se você for que você não quer fazer isso. Não tem isso existente, mas não tem a gente não. Então, porque o fãs são diário e não o governador Bumba, ele vai fazer isso. A gente vai trabalhar pela Cintiassa. Então, quer dizer, professor, faça a lista para a issuesa. Quem você disse que a gente começou a essa palavra com o governo Foi aqui elevemos em todas as grandes populações E como ele vai. Então agora ele vai vir aqui! A gente vai vir aqui com o governo, vem aqui! Agora, vamos vir aqui quem é o posts... Mas o gente vai vir aqui porque eles são todos os deus Eles estão sempre confiados, mas os partenaires são todos eles Então por isso eles ficam sempre todos os partenários Obrigado por assistir a Fantastique Info Eu gostaria de falar sobre os elementos da Mokulalilu O que eles estão descobrindo no terreno O que eles estão descobrindo os lugares da Mokulalilu O que eles estão aqui, eles estão aqui no quartier Eles estão aqui na fronteira entre o quartier a Batua, no quartinho Fumusuka e se que é te, e se que é rai léka, rai chameu de fer ouio, e se bando na gare centrale e que é ti na quartier 3. Alors, bota la Ita, na gondengue e comi, pei ma population, bale, aqui, bando, déjà, que é barbouca, bando, a zoboukate, me insécurita zôpoma, parce que rai e comi suspendi en l'air, parce que ma belle, e loué, loué nassé, parce que l'entretien est alité. Pour moi, tout en a posé le développement en Bokanabissa au Congo, yo zali mokondi, yo zali gouverneur, y a ba ké ben indicataire, y a mis salaires au salat, déjà, y a eu totalisio. Population est alité, yo zà, car tu en a plus de 10 000, 10 000 familles est alité, c'est tout en compte, on a t'en bas, j'ai balé, balé, melouka malamu est alité, l'on kéto m'a ramassé pour a développé ça là. Yo zali qui bongo, Molo Belinabino, ambassadeur de la terne des Colissiens Bokite, Tokutani Mbala, Sima, Zambe, apemoulabotanabissou, bye. Fantastique Info TV, magazine, au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.